E aí galera, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais um quadro Top 5 Christian Rock, quadro este em que músicos e pessoas ligadas à música falam a respeito dos cinco álbuns mais importantes do cenário do Christian Rock mundial, segundo a sua visão. Já tivemos alguns vídeos e hoje nós temos a honra de ter conosco um professor, historiador, músico e blogueiro da cidade de Campina Grande, aqui 120 quilômetros da minha cidade, João Pessoa. Eu estou falando do meu irmão e amigo Ed Marques. Ed Marques, ele é um guitarrista, participou da banda Golgotha, banda de power metal, também da banda de metalcore Atar e mais recentemente da banda de thrash metal And War. Mas talvez você o conheça mais pela sua página no Facebook, a página Cristianismo e Underground. Ele também tem um blog do mesmo nome, Cristianismo e Underground, um blog extremamente importante para o cenário do rock nacional, do rock cristão nacional, pois lá existem muitas matérias e muitos elementos que trazem um pouco da história do metal cristão brasileiro. Sem falar que o Ed Marques também fez um TCC, ele é um historiador, ele é um professor historiador, e ele fez um TCC a respeito do rock cristão no Brasil e mais especificamente, no final do seu TCC, ele fala mais especificamente do cenário paraibano da cidade de Campina Grande. Então vale muito a pena você conferir. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar aqui os links para você baixar esse TCC e de fato conhecer a história do metal mundial, brasileiro, paraibano e campinense. É muito interessante, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Também estarão aqui na descrição do vídeo o link da página do Facebook e do blog do nosso irmão Ed Marques. O Cristianismo e Underground vale muito a pena você curtir a página e também você dar uma sacada aí no blog do nosso irmão. Então, vamos ao vídeo! Fala galera, aqui é o Ed Marques do blog Cristianismo e Underground. E eu venho nesse vídeo a convite do pastor Ricardo Castro para falar do meu top 5 do rock metal cristão. Beleza? Primeiramente eu quero agradecer ao pastor Ricardo pelo convite e pela iniciativa. Eu realmente achei muito legal essa iniciativa dele, de trazer pessoas que curtem o rock metal cristão para falar um pouco sobre os álbuns que mais marcaram a sua vida. Bom, o primeiro álbum que eu vou falar para vocês aqui foi lançado em 1972, que é o Only Visitor in the Planet, do Léoli Norman, que é considerado o pai do rock cristão, como você já sabe de qual é salteado. Esse foi o segundo álbum de estúdio do Léoli Norman e para mim é o melhor álbum dele. Então, é um álbum fantástico, com músicas fantásticas, com mensagens fantásticas. Se você gosta de um som com rock anos 50, anos 60, com a mensagem cristã e também envolvendo mensagens políticas, esse álbum é uma boa indicação para você. Lembro da primeira vez que eu ouvi falar do Léoli Norman e essa história de pai do rock cristão, que eu fui ouvir esse álbum aqui para encontrar o grande clássico dele. E quando eu ouvi esse álbum, de fato, me apaixonei pelo som que o cara faz e pelo seu legado dentro da música cristã contemporânea, dentro do rock cristão. Então, merece demais aqui estar dentro do meu top 5. Lembrando que essa listinha aqui eu estou fazendo dos álbuns que mais me marcaram. Eu não estou colocando em ordem do melhor para o pior não, beleza? O segundo álbum aqui é o Psalm 9, do Trouble, lançado em 1984. O Trouble é uma das minhas bandas favoritas. Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi o Trouble, os riffs e o vocal do Eric Wagner me marcaram. São músicas fantásticas para você bater cabeça do início ao fim. E esse álbum aqui, cara, é significativo demais para mim, né? O Trouble é aquela banda emblemática, né? Que tem toda aquela polêmica da origem do termo white metal em torno dos caras. Mas que se você não está preocupado com essa questão do que o cara pensa ou deixa de pensar, e se você quer ouvir o som, claro que a letra conta e muito, né? Mas se você quer ouvir um som massa mesmo, e do metal, com aquela pegada do metal tradicional, cara, esse álbum aqui do Trouble é recomendado demais, né? É um dos meus álbuns favoritos e é o álbum que eu mais ouvi e mais curto do Trouble, né? Então é isso aí. Vamos para o terceiro álbum. Na verdade, esse aqui é um EP, né? Lançado em 1984, né? O The Yellow and Black Attack, do Stripe, né? O Stripe ainda é uma das minhas bandas favoritas dentro do Metal Cristão. E, cara, esse álbum aqui é o início de tudo aqui do Stripe, né? Se você quer ver o som do Stripe já no começo, e perceber como os caras são bons, você tem que adquirir esse álbum, você tem que ouvir esse álbum. Esse álbum me marcou demais, né? Porque quando eu conheci o Stripe, eu fui ver a discografia dos caras, para saber como é que era o som dos caras e tudo isso. E, desde 1984, os caras já faziam esse som fantástico, misturando hard rock com heavy metal, né? Às vezes mais heavy, às vezes mais hard, mas é fantástico esse álbum aqui. Se você curte esse apegado nesses filmes dos anos 80, esse álbum aqui é obrigatório você ouvir. E é um álbum que me marcou demais dentro do rock cristão, do hard rock, heavy metal cristão, enfim. O terceiro álbum também é de uma banda favorita minha, que é o Scent. Se você quer ouvir aquele metal nos anos 80, se você gosta de som como Judas Priest, Accept, Saxon, o Scent é uma referência, cara, dentro do rock, do metal com temática cristã. Esse álbum aqui também é o único álbum do Scent que eu possuo, que é um álbum fantástico, eu gosto demais desse álbum. Gosto também do Time's End, que eu não tenho, mas, se você for uma de dúvidas aqui, cara, se você quer ouvir aquele metal nos anos 80, que você gosta de ouvir os solos da guitarra, os riffs, e bater cabeça no início e fim, e também tentar imitar o vocal dos caras, né? Esse álbum aqui é obrigatório, cara. Scent, lançado em 1988, o Too Late for Even, é também um álbum que faz parte do meu top 5, beleza? Último álbum eu não possuo aqui, né? Mas pra mim é ao lado do Tornicat, né? O Tornicat, a minha banda favorita do Thresh Metal com temática cristã, que é o Deliverance, né? O álbum lançado em 1990, o Wapos of Woffer, né? Que é, cara, um álbum fantástico, com riffs que lhe faz bater cabeça assim que você escuta, cara. Então, se você quer ouvir um som Thresh Metal bacana, com letras bem espirituais, cristãs, com um som fantástico, que não perde pra nenhuma outra banda aqui, digamos, secular, cara, escuta esse álbum aí, do Deliverance, o Wapos of Woffer, lançado em 1990, que é fantástico, cara. É fantástico. Infelizmente, eu não tenho esse CD, né? Em minhas mãos pra ter um dia adquirir. Mas é isso. Então, eu quero agradecer o espaço, né? Serido pelo pastor Ricardo Castro. Agradecer mais uma vez pelo convite, né? E é isso, galera. Apoie os canais que estão aí no YouTube, os blogs, né? As páginas. Aquela galera que está se dedicando a falar um pouco sobre o rock e o metal cristão que tanto gostamos, né? Apoie porque assim vamos crescendo ao pouco, vamos fortalecendo, né? O que ainda nós temos de cena, né? O que nós temos ainda dentro desse cenário aqui do underground, do rock e do metal cristão. Então, sem mais de longas, é isso. Valeu demais, galera. Esse foi o nosso irmão Ed Marques com toda a sua desenvoltura, todo o seu conhecimento a respeito do rock cristão. Nosso irmão Ed, eu quero agradecer a você que o Senhor Jesus te abençoe. Peço a você, meu irmão, que está assistindo esse vídeo aí, comente, compartilhe, curta as redes sociais aí, principalmente a página Cristianismo Underground. Vá lá no blog também, dê uma moral, porque vale a pena. Vamos valorizar o rock cristão nacional. Também quero pedir a você que você comente aí o vídeo, peça aí outros quadros que nós possamos fazer. Comente, compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as novidades do nosso canal. Valorize o metal cristão brasileiro. Que o Senhor Jesus te abençoe. Muito rock and roll e Jesus do coração. O Senhor Jesus te abençoe. 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 Obrigado.